Aos olhos do Pai Você é uma obra-prima Que lhe planejou Com suas próprias mãos pintou A cor de sua pele Os seus cabelos desenhou Cada detalhe Num toque de amor Aos olhos do Pai Você é uma obra-prima Que lhe planejou Com suas próprias mãos pintou A cor de sua pele Os seus cabelos desenhou Cada detalhe Num toque de amor Você é linda demais Perfeita aos olhos do Pai Alguém igual a você Não vi jamais Princesa linda demais Perfeita aos olhos do Pai Alguém igual a você Não vi jamais Aos olhos do Pai Você é uma obra-prima Que lhe planejou Que lhe planejou Com suas próprias mãos pintou A cor de sua pele Os seus cabelos desenhou Cada detalhe Um toque de amor Num toque de amor Nunca deixe alguém dizer Que não é querida Antes de você nascer Deus sonhou com você Nunca deixe alguém dizer Que não é querida Antes de você nascer Deus sonhou com você Você é linda Perfeita aos olhos do Pai Alguém igual a você Não vi jamais Princesa linda demais Perfeita aos olhos do Pai Alguém igual a você Não vi jamais Você é linda demais Você é linda demais Perfeita aos olhos do Pai Alguém igual a você Não vi jamais Não vi jamais Princesa Princesa Aos olhos do Pai Aos olhos do Pai Aos olhos do Pai Você é uma obra-prima Você é uma obra-prima Que lhe planejou Com suas próprias mãos pintou A cor de sua pele Você é uma obra-prima Aos olhos do Pai Você é uma obra-prima Que lhe planejou Com suas próprias mãos Com suas próprias mãos pintou Com suas próprias mãos pintou Com suas próprias mãos pintou A cor de sua pele Com suas próprias pintas Com suas próprias pintou Com sua próprias pintou Com sua importância Com suas próprias pintou Com suas próprias pintou Já está na minha mão Princesa linda demais Perfeita aos olhos do Pai Alguém igual a você não veja mais Aos olhos do Pai Você é uma obra-prima que lhe planejou Com suas próprias mãos pintou A cor de sua pele Os seus cabelos desenhou Cada detalhe Num toque de amor Nunca deixe alguém dizer Que não é querida Antes de você nascer Deus sonhou com você Nunca deixe alguém dizer Que não é querida Antes de você nascer Deus sonhou com você Você é linda Perfeita aos olhos do Pai Alguém igual a você não veja mais Princesa linda demais Perfeita aos olhos do Pai Alguém igual a você não veja mais Você é linda demais Perfeita aos olhos do Pai Alguém igual a você não veja mais Não veja mais Princesa Princesa Aos olhos do Pai Aos olhos do Pai Qual a coisa pode ser Agora é o Pai Alguém igual a você não veja mais Ou é o Pai Bias Pai Ou é o Pai